Na sua visão, o resultado foi justo? Não, não foi justo. Pelo desempenho do jogo, pelos números do jogo, não foi justo. E a gente viu muita reclamação por parte do esporte, nessa reta final, na hora que o Carlos Eduardo foi expulso, mas também na hora do gol do Bahia. Você também foi um dos que reclamaram ansiosamente. Qual era o motivo da reclamação? Foi uma suposta falta que teria sido? A reclamação é porque no início do lance foi uma falta em cima do Sabino, houve uma carga do atacante do Bahia e atrapalhou no movimento para ele tirar essa bola. Então, houve sim uma falta no primeiro lance. E assim, apesar da derrota nesse jogo de hoje, o que você acha que sai de positivo daqui da Arena Fontenove? Mais uma vez, uma postura boa do esporte, tendo as principais chances, o que você acha que dá para tirar de positivo daqui? Sabe que nós controlamos o jogo. A gente jogou com um adversário que tem qualidade, que está no G4 também, era um confronto direto. Em momento algum, o jogo saiu do controle nosso. Nós controlamos bem o jogo desde o início da partida. O Bahia não conseguiu fazer nenhuma infiltração, não teve nenhuma situação clara de gol criada pelo Bahia, porque a gente fez bem os bloqueios, marcou muito forte e a gente conseguiu jogar. A situação mais clara de gol foi a nossa oportunidade com o Giovanni, uma bola trabalhada, que ele tomou uma decisão em bater forte essa bola e naquele momento, talvez se ele tivesse escolhido só para tirar do goleiro, mas ali no calor do jogo, ele tinha a intenção de fazer esse gol, mas a oportunidade mais clara do jogo em si foi nossa. Então o desempenho foi bom e o resultado mais justo realmente pelo que apresentou as duas equipes seria o empate. Eu queria que você falasse mais uma vez sobre o Fabinho. Você elogiou muito ele depois do jogo contra a Ponte Preta e hoje, mais uma vez, ele foi muito bem. Teve gente até chamando nas redes sociais, a muralha invisível, fazendo referência a Gilberto Silva. Queria que você falasse um pouco mais sobre ele, que vem ganhando essas oportunidades e, pelo visto, vem correspondendo. Teve, teve um bom desempenho, marcou muito forte. Ele é um jogador que tem uma intensidade de demarcação, tem uma leitura muito boa. E com a bola, houve muito acerto de passe, ele conseguiu tirar essa bola da pressão, fazer inversão de jogo. Estou dando liberdade para ele também para a infiltração, ora ele, ora o Bruninho. Então é um jogador que fez duas partidas boas e por isso que a nossa equipe também produziu mais. A gente mudou o sistema, a gente vinha jogando com uma saída de três jogadores, com o William fazendo essa saída de três. Quando entrou o Fabinho, eu adiantei esse jogador e procurei posicionar o Giovani mais próximo no nosso centroavante. E essas duas partidas a gente teve desempenho. Só hoje que realmente faltou a definição na hora da conclusão e, principalmente, em alguns momentos ali, no último passe também, no primeiro tempo, nós tivemos duas situações que faltou um pouco de capricho nesse último passe para resultar em gol. E qual foi o motivo da escolha pelo Kaique no lugar do Búfalo hoje? Eu estou dando oportunidade. É o setor onde eu tenho mais mexido, rodando o plantel, até pelo desgaste físico dos atletas. Eles trabalham em alta intensidade e dando uma oportunidade para o Kaique, de início, ter treinado bem também. E eu quero que esses atletas tenham essa competitividade entre eles, para depois eu fazer as melhores escolhas. Ele também teve uma boa apresentação, foi bem no jogo. Está muito próximo dele também fazer o gol, o próprio Búfalo. Então, a gente, nesse momento, tem que concentrar, canalizar nossas energias no próximo jogo, que é importantíssimo contra o Grêmio, para a gente procurar fazer um grande jogo, ter esse desempenho dessas duas partidas e, consequentemente, buscar a nossa vitória, que nos deixa no G4 também. E aí, só para encerrar, aproveitando que você falou do próximo jogo, o Sport iniciou hoje uma sequência duríssima, que vem o Bahia, depois vem o Grêmio, aí tem o Clássico contra o Náutico, o Brusque na sequência, que é um time que colou ali no G4, e depois Vasco, no caso Cruzeiro e Vasco. Você estipulou alguma meta para esses jogos, alguma pontuação? O que é que você está esperando pela frente agora? Não, não. A gente trabalha jogo a jogo, a concentração é só sempre no próximo jogo. Se não bastasse essa sequência dura de resultado, tem que ir ainda contra a arbitragem, mais uma vez, hoje na Ação Suprema é prejudicado no lance do gol pela arbitragem. Então, foi determinante no resultado.